Positividade, mano, positividade no olhar E vai sair cometendo massa nos trampos Não entendendo nada, você mudou o sistema com a sua positividade Ele não vai entender nada Encontra a maré No meio da maldade, sigo com fé Eles dizem que é loucura, encontra a maré Que a bandeira do pirata causa terror No seu olhar eu vejo a inveja e toda a sua dor Pode esconder no tesouro, navio chegou Porque ao contrário do Jack, a gente não esperou Não tenho dúvida que o mundo é uma selva Com a gala de leão giramos nossa manivela Não perdemos tempo, focamos no que interessa Roubaram o talento, persistência é o que resta No meio da maldade, sigo com fé Eles dizem que é loucura, encontra a maré No meio da maldade, sigo com fé Eles dizem que é loucura, encontra a maré No meio do dilúvio, somos Noé Tentaram nos afogar, o navio tá de pé No meio do dilúvio, somos Noé Tentaram nos afogar, o navio tá de pé E vai sair cometendo massa nos trampos Não entenderam nada, você mudou o sistema com a sua positividade Sempre trampando, sem mudar, vivendo nossa conduta O pai que sempre nos escuta, é dia de noite diluda É que é o nosso progresso, batalhando pro sucesso Ficar vendo que é esperto, é o certo pelo certo Vários querem nos parar, mas vamo continuar Chegamo até aqui, a meta é prosseguir Nunca pensar em desistir, e sim evoluir O foco é persistir, e sempre mostra-se No meio do dilúvio, somos Noé Tentaram nos afogar, o navio tá de pé No meio do dilúvio, somos Noé Tentaram nos afogar, o navio tá de pé No meio da maldade, sigo com fé Eles dizem que é loucura, encontra a maré No meio da maldade, sigo com fé Eles dizem que é loucura, encontra a maré